Com mais uma edição do nosso Onda Esporte, começando a partir de agora pra você ouvinte e espectador aqui, ó, linda sua. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, meus queridos e maravilhosas! A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Enclamento. Se tá construindo, tá reformando, já sabe que pode contar com a Cogil, afinal de contas, é a sua parceira, é o braço direito, tá bom? Hoje, terça-feira, 20 de dezembro de 2022, ainda, meu querido! E vamos juntos, a partir de agora, trazendo pra vocês informações aí do esporte. E pra começar a parada, primeiramente, boa tarde pra você, Roseria Morim. Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a você aí do outro lado! Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, meus atletas do coração! Que beleza! A partir de agora, é hora de você ficar muito bem informado a respeito aí do esporte, né? Várias modalidades pra você aqui. Então, faz o seguinte, ó, dá aquele grauzinho no seu volume aí, ou então no seu controle da TV e na sua Smart TV. E vamos nessa, queridão! Conferir aqui as informações do Galão da Massa! Muito bem! Agora, com o fim da Copa do Mundo, voltaremos aí, ou voltamos a falar sobre o futebol brasileiro, Roseli. É, que já está com a pré-temporada em andamento. O Atlético se reapresentou em 14 de dezembro e continua ativo no mercado. No último sábado, o Galo apresentou oficialmente o zagueiro Bruno Fuchs como novo reforço. O jogador de 23 anos foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021. Foi revelado pelo Internacional, jogou com o atual técnico atleticano, Eduardo Codê, e foi vendido ao CSKA Moscou. Ele vem ao Clube Mineiro por empréstimo válido até dezembro de 2023. Na apresentação, o jogador falou sobre a expectativa de voltar ao futebol brasileiro. Abre aspas. No primeiro momento que o empresário passou para mim, não tive dúvida nenhuma de vir para cá. Estava ansioso. Estou muito feliz de ter dado certo. Agora é trabalhar muito. Bruno publicou em seu Instagram uma foto com a camisa atleticana comemorando a chegada ao time. O ex-companheiro do Internacional e que está próximo também de fechar com o Galo, Edenilson, comentou a foto com emojis, deixando a torcida ainda mais animada com a possibilidade da contratação do volante. Outro que está muito próximo de chegar é Igor Gomes. O meio campista do São Paulo já assinou o pré-contrato com o Atlético. Entretanto, só seria liberado pelo tricolor paulista em março. Em negociações, o alvinegro mineiro tenta a liberação para janeiro. Por outro lado, agora é oficial. Nacho Fernandes está deixando o galo. Depois do título mundial da Argentina, a diretoria do time mineiro liberou o atleta para voltar a Buenos Aires para comemorar e também acertar os detalhes com seu antigo time. O River Plate, além do perdão da dívida atleticana com o River, o time argentino ainda vai pagar mais 2 milhões de dólares, cerca de 10,5 milhões de reais pelo atleta. Por fim, a diretoria atleticana ainda busca um reforço para a lateral direita. Pois é, o galo fazendo um bom negócio. O cara que ia embora, teve uma dívida perdoada e ainda fatura 2 milhões. Ainda pega 2 milhões de dólares. E já está aí com o zagueiro já pronto, já contratado, o Bruno. E também já está de olho no outro, como que ele chama? Do Inter também lá, né? É o volante. Do São Paulo, né? O Eduardo. O volante lá do Internacional e o Igor Gomes, né? Igor Gomes do São Paulo. Do São Paulo. Legal, cara. Então a gente já vai vendo aí o galo com a montagem do time para 2023 agora, né, Mário? Coisa boa. Estão trabalhando bastante aí. Estão trabalhando. Enquanto uns estão de férias, o telefone está só tocando de um lado e negociações, jantares, almoços de negócio, né? Aquelas coisas todas. É isso mesmo. É isso. Boa, boa. Montando o elenco. Todos os times agora estão na hora de trabalhar bastante. Os atletas estão de folga, mas o pessoal ali da administração não está com folga, não. É agora que eles têm que correr atrás mesmo, fazer aquelas negociações, porque todos os times têm aí muito dinheiro entrando e muito dinheiro saindo também. Eu gostei muito do profissionalismo aí do Nath Fernandes, que mesmo sabendo já que ele mesmo não queria ficar no galo, ele se reapresentou junto ao time, né? Ele voltou, foi treinar e depois que ele foi resolver esse negócio, ele não olhou para isso em primeiro lugar ali, a princípio, né? Ele falou, não, eu vou manter minha, né? Eu sou profissional, então eu vou lá fazer minha parte profissional ali, né? Se reapresentou ao galo para depois resolver esse problema que, né? Ele está indo aí para o River e falou que não realmente não queria, né? O Roseli, a gente falou anteriormente aqui no Onda Esporte que ele realmente não queria ficar no galo devido àqueles problemas que teve lá com a torcida e tudo mais. Muito chata essa situação, né? Infelizmente, porque um bom jogador poderia ainda render muito aí para o galo, né? Mas com todo esse problema aí de invasão aí da torcida atleticana, a sua vida, né? Particular, isso aí pesou bastante para ele e ele então resolveu voltar para a sua terrinha natal, agora tricampeão mundial. E ainda tem, ele quer voltar numa época boa, quer aproveitar a comemoração, né? Enquanto está tudo fervilhando lá em Buenos Aires, ele quer estar lá também. Eu falei, peraí, eu quero comemorar também, hein? Com certeza, está certíssimo. Já queria voltar mesmo, já sabia que com certeza isso ia acontecer, porque não tem como o galo prender um jogador aqui que não quer ficar. E o negócio ficou bom para todo mundo, né? Ficou ótimo. O galo teve a dívida perdoada ainda, ainda vai receber uma graninha por ele, ele vai feliz lá para Buenos Aires, vai comemorar com a torcida na Argentina, vai comemorar o título e ainda vai jogar no River, que é um timaço. É isso mesmo. É um timaço. Então ele está saindo de um time muito bom para ir para o outro time muito bom também. O River, o Boca, né? Tem muita história lá, né? O Boca, nossa. É, e todo mundo fica feliz. É isso aí. E o treinador Eduardo Codê do Galo aí, ele tem uma história de sucesso, né, Roseliê? É, na Argentina e no próprio futebol brasileiro, tendo deixado o Internacional quando o time estava na liderança do Brasileirão. O Meia, Zaracho, que foi um dos principais jogadores no melhor trabalho de Codê no Racing da Argentina, falou sobre o professor. Abre aspas. Com o Chacho, eu tenho uma grande expectativa. É um cara muito bom, que gosta de trabalhar com muita intensidade. Eu já conheço. Meus companheiros estão conhecendo agora. Estão vendo como ele trabalha, como ele é intenso. Se a gente trabalhar assim, desta maneira, o ano vai ser muito diferente. Ele é um treinador muito intenso, que busca sempre o protagonismo, tanto dentro de casa como fora. Ser protagonista do jogo. Sempre ajuda o time para ser muito forte, que perca a bola e esteja pressionando em cima, com três ou quatro jogadores. Pressionando forte. Isso é o que vai nos potencializar como grupo. A massa vai gostar muito dele. Fecha aspas. Outro que falou sobre o novo treinador foi Rubens Menin, o principal investidor do Galo e o maior nome do órgão colegiado que administra o clube. Segundo Menin, abre aspas. O Codê tem uma característica um pouco à la Sampaoli. Aliás, o Sampaoli foi um cara importante no Atlético, porque ele ajudou. Essa nova fase do Atlético começou com ele. O time do Codê, guardado aí algumas diferenças, é um time pegador. Ele coloca a turma para correr. Ele fez um trabalho muito bom, deixando o Internacional com a mão na taça. Ele saiu e o Inter perdeu o campeonato ganho. Fecha aspas. Muitas expectativas, né? Com o novo técnico, o novo elenco também. E de acordo com a descrição que fizeram do técnico, vai ser um time bem diferente do que nós falamos durante essa temporada passada, agora desse ano, né? Eu já ia falar até do ano passado. A gente tem 2022 ainda. Mas eu acho que vai ser bem mais ofensivo. Eu gostei dessa parte que ele fala assim, olha, a gente perde a bola, mas é na pressão. Perdeu, é 3-4 em cima do cara até recuperar. É isso aí. O futebol tem que ser jogado com sangue no olho mesmo. E dando aí muitas felicidades para o torcedor, né? Deixando a unha de quem está jogando contra, pequenininha de tanto, unha nervoso durante o jogo. Mas a gente quer ver time jogando com vontade de verdade. Jogador que está ali para jogar. Não é para pintar cabelo, não. Indo para cima, finalizando, né? Fazendo os gols que a gente tanto quer ver, né? E aprendendo também a bater pedos. É isso aí. Eu creio que o staff do Galo tenha estudado bastante aí o Codê antes de trazê-lo para o Galo. Afinal de contas, o Galo é um baita de um timaço. E tem que trazer gente, tem que trazer profissionais à altura, né? Roseli do time, que o último a comandar o Galo foi o nosso mestre Cuca, né? O Cuca, ele é um jogador à altura ali. Pena que não deu certo nessa última passagem dele pelo Galo. Mas eu creio que o staff do Galo estudou bastante antes de dar aquela cartada aí e contratar o Codê. Então, eu creio que vai superar as expectativas aí do staff do Atlético. Tomara, tomara, viu? Porque, como dissemos aí, fez um bom trabalho no Internacional, né? E a gente espera que continue fazendo um bom trabalho agora no Galo. Pois é, é isso aí, Roseli. Se já falamos do Galão da Massa, chegou a hora da gente falar dessa torcida aqui, desse time maravilhoso. Vem aí, 2023. Espero que o Cruzeiro faça uma bela de uma temporada aí, de um ano com muitos títulos, viu, Roseli? É isso aí, após três anos, né? Na fase B, vamos então falar aí do Cruzeiro, que também vem se movimentando bem no mercado. Durante a última semana, falamos de vários jogadores que a Raposa tinha interesse e também dos que já fecharam. E durante o último fim de semana, mais duas contratações foram confirmadas. O atacante Wesley, que pertencia ao Palmeiras, foi comprado por 16,8 milhões de reais, por 50% do passe do atleta. Ele assinou o contrato com o time Celeste até o fim de 2026. Formado na base palmeirense, o atacante foi reserva do time bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro. Ele fez 126 jogos e marcou 13 gols pelo Verdão. O outro reforço confirmado pelo time mineiro também foi um atacante, Nicão. O jogador, que pertence ao São Paulo, não vinha sendo utilizado no último ano, mesmo tendo sido contratado como um grande nome vindo de títulos importantes no Atlético Paranaense. O jogador vem para a Raposa por empréstimo de um ano. Os dois clubes vão dividir os custos salariais do atleta de 30 anos e, no contrato, o valor para a compra ao fim do empréstimo são fixados. Os dois jogadores já estão em Belo Horizonte para fazerem exames, vieram juntos em avião fretado e possuem o mesmo empresário, Paulo Pitombeira, que tem ótima relação com o Ronaldo Fenômeno. É, o Cruzeiro também já vai formando ali um elenco e a gente falou aqui no Onda Esporte que o Cruzeiro pretende manter ali um elenco mais enxuto, né? Ao invés de trabalhar com 26, né? Que tenha menos jogadores, mas que tenha mais... Que o time tenha essa evolução aí, né? Você gostou dos dois contratados então, o Nicão e o Wesley? Nicão gostei, gostei. Os dois jovens, né? O Nicão não tão jovem assim, mas aquele outro Wesley mais jovem um pouquinho ali. Eu gosto de jogadores jovens porque os jogadores mais jovens é promessa aí de bons negócios para o Cruzeiro mais para frente, né? Vou te falar, depois de todas essas negociações aí, quem está nadando no dinheiro mesmo vai ser o Palmeiras, viu? Porque só aquele outro lá, o Hendrik, foi 400 milhões. É grande, né, meu amigo? Você tá doido, pelo amor de Deus. Agora esse já tem mais pela metade ali, já tá arrecadando uma graninha boa também, viu? Também. O Nicão já é um cara mais de idade, assim, digamos, de idade mais avançada, já não é tão jovem assim, mas fez uma bela temporada aí no Atlético Paranaense, né? Não foi tão bem assim lá no time de São Paulo, mas eu creio que vai encaixar nesse time do Cruzeiro aí, que tem bastante jogadores jovens chegando aí, viu, Roseli? É, os dois atacantes, né? Em 126 jogos o Wesley marcou 13 gols pelo Palmeiras, 126, 13 é meio pouco, né? Ah, tá caído, viu? E é atacante, porque se ele não fosse atacante, mas ele é atacante. Mas ele é um jogador jovem, né? E aí, se eu não estejo enganado, ele não era o jogador oficial ali, do, como se diz, o famoso titular ali do... Entendi. Às vezes entrava em alguns jogos, alguma coisa assim. Se eu não estejo enganado, depois o Daniel vai até me confirmar isso daí, viu? O bom é a gente saber quantos jogos efetivamente ele jogou, né? Pra gente ter essa noção de quantos... De... Da... Esqueci a palavra agora. Da produtividade dele. Da produtividade, isso. É isso, é isso. Eu também uso essa palavra aí pra formular aqui aquilo que eu tava falando, do time mais enxuto, mas um time que... Mais produtivo. Que tem a produtividade, né? Que o Cruzeiro precisa. Então, é isso. Então, e além das novas contratações para reforçar o time, também é importante para a nova temporada a recuperação dos jogadores que terminaram 2022 machucados. O departamento médico do Cruzeiro divulgou um balanço das situações dos atletas lesionados. O jovem atacante Stênio fez cirurgia no ombro, passou por boa recuperação e, no momento, já está se preparando fisicamente para voltar aos treinos normais. O volante Neto Moura, que teve problema no tornozelo, também já está a ponto de voltar a treinar com o restante do grupo. Em relação aos outros jogadores e aos novos reforços, Sérgio Campolina, médico responsável pelo departamento, falou, abre aspas, Um dado que nos chama a atenção é como os atletas têm se apresentado bem. Realmente, eles se cuidaram nesse período de férias. Temos casos dos atletas que chegaram agora e estão dentro dos parâmetros desejados. Estamos motivados com esse grupo e teremos um elenco forte para a temporada. Fecha aspas. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, né? O departamento médico entrando com a parte que lhe cabe e os jogadores também têm que se cuidar nessa época de férias. Não adianta me chutar o balde e depois falar, poxa, meu balde foi tão longe que eu não consegui alcançar. Aí não adianta, né? É isso aí. Cada um fazendo a sua parte. Tem que ter os jogadores ali comprometidos com o trabalho que o Cruzeiro está querendo fazer para esse 2023, né? Então tem que ter compromisso ali. É igual eu falei para você, o Nátio foi um cara extremamente profissional ali, já tinha tudo certo para ir embora do galo e acabou indo lá e voltou a treinar com o time e tudo. Foi lá e bateu o cartão, né? Passou o cartão lá. Então é isso, tem que ter esse comprometimento aí com o time. E o Cruzeiro está fazendo contratações, a gente está vendo que tem algumas contratações que são um pouco mais em questão financeira, são menores e outras são maiores. Isso vai depender muito ali de qual área os jogadores atuam, né? Se você for analisar, ah, tem um lateral, tem um meio campo, ah, é um valor mais abaixo. Ah, peraí, tem um atacante aqui que a gente precisa de investir mais. Aí está investindo os milhões lá que o Cruzeiro tem para investir. E é isso, a gente vê o Cruzeiro, um novo Cruzeiro surgindo para 2023. Que seja um time cruzeirense com uma competência aí para ganhar, disputar os campeonatos. E ganhar também, por que não? É isso aí. Muito bem, hora do intervalo comercial, Roseli Amorim. Daqui a pouquinho a gente volta falando de mais esporte aqui para a turminha, acompanhando o nosso Onda Esporte de terça-feira. Sim, sim, como nós falamos, tem aí outros times importantes, o Corinthians. É, achei que ninguém fosse falar nada. Já toque com um bico desse tamanho. Tá certo, é isso aí. A gente volta no oferecimento, ou voltamos no oferecimento bacana demais da Cogiu. Materiais para construção e acabamento. Ó, finalzinho do ano, deixa a obra parar não, viu? Dá um pulinho lá no Cogiu, troca uma ideia com a equipe de atendimento. Fique por dentro do que o pessoal está fazendo de promoção de ofertas para vocês lá, para vocês aproveitarem também e levar qualidade para a sua obra, para a sua construção. Voltamos já, Mari. É isso aí, intervalo pessoal, e a gente volta já. Oiê, de volta, de volta, de volta, aqui no nosso Onda Esporte, no oferecimento Cogiu, materiais para construção. Onda Oeste. E acabamentos. Pois é, Roseli, estamos de volta e chega a hora da gente trazer as informações de outros times brasileiros também, que estão se reforçando aí, né? É isso aí. Nos conte aí, Gabriel, o que eles fizeram durante toda a Copa do Mundo. Pois é, durante toda a Copa do Mundo, além de Cruzeiro e Atlético, outros times do futebol brasileiro também fizeram contratações importantes para a temporada de 2023. Alguns nomes de destaques nos principais times foram América se reforçou com Nino Paraíba, lateral direito, Nicolas também lateral, só que esquerdo. O Atlético Paranaense foi lá e se reforçou com Luciano Arriaga, Arriagada é o nome do atacante aí. Luciano Arriagada, atacante, um Atlético Paranaense. O Bahia, Renato Paiva, técnico. Marcos Felipe, goleiro. Marcos Victor, zagueiro. Diego Rosa, atacante. O Botafogo também entrou nessa, se reforçando com Marlon Freitas, volante, Caio Vitor, meia. O Corinthians, o nosso timão, se reforçou com Fernando Lázaro, que é o técnico. Romero, atacante. O Flamengo, Vitor Pereira, técnico. O Fluminense, Vitor Mendes, zagueiro. Guga, lateral direito. Keno, atacante. Fortaleza, Bruno Pacheco, lateral esquerdo. Pikachu, lateral direito. O Grêmio, Bruno Uvini, zagueiro. Reinaldo, lateral esquerdo. Pepe, volante. Everton, Galdinho, meia atacante. Gustavinho, meia atacante também. Vou falar mais devagar para você conseguir colocar na tela aí, tá bom? Daniel, vamos lá. Internacional, Mário Fernandes, lateral esquerdo. O Santos contratou o Odair Helman, que é o técnico. O novo técnico agora, então, do Santos. Messias, zagueiro. João Lucas, lateral direito. E bode, volante. E Mendoza, atacante. O São Paulo também se reforçou, trazendo aí Rafael, goleiro. Pedrinho, atacante. O Wellington, rato. Atacante também. O Vasco, o Muricy Barbieri, técnico. O Patrick De Luca, atacante. Pedro Raul, atacante. São alguns reforços aí, já confirmados nos outros times, além de Atlético e Cruzeiro, que citamos aqui, logo mais no nosso, mais cedo, nosso Onda Esporte, né, Roserê? É isso aí. Eu quero perguntar para a Mari se ela ficou feliz aí com o novo técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro, e o atacante Romero aí, que foram contratados aí, então, para o Corinthians. Para te falar a verdade, eu não faço ideia de quem sejam. Eu vou começar a conhecer durante o campeonato. O Romero, eu não sei, porque já teve um Romero que jogou no Corinthians. Eu não sei se é o mesmo, se é o mesmo atacante. Que ele era de fora, eu não sei se ele era peruano, colombiano, não sei. Ou mexicano, não lembro direito. Eu não sei se é o mesmo Romero, na verdade. Mas se for, a gente está feliz, porque é um cara que já jogou, jogou bem e está voltando. Se for, é o mesmo. Agora, eu não sei. E o América Mineiro com o Nino e o Lícolas? Já estão aí, já estão, então... Já estão prontos com o lateral, direito e esquerdo. Isso, isso mesmo. Só para confirmar aqui, realmente é o Romero cabeludinho lá mesmo. É o mesmo? É aí, ó. Sejam envolvidos. Corinthians não para em Romero e mais um atacante entra no foco aí para 2023. Timão começou o planejamento para a próxima temporada, então, estava de olho aí. O Daniel já colocou para a gente aqui que já está certo o negócio. Então, eu gostei, gostei do Romero. Já foi grande, já jogou muito bem no Corinthians, foi embora. Agora, o bom filho, a casa retorna e pode vir e fazer muitos gols aí para a gente. A gente quer gritar muito o seu nome. Vamos ver o Fernando Lázaro como técnico. Agora, o Flamengo também foi só o técnico, né? Porque o time que está ganhando não mexe. O Flamengo teve uma atuação boa em 2022. O que continua com os mesmos jogadores aí? Ou você acha que ainda mexe? O Flamengo deu um drible no Corinthians, né? Porque isso daí era o técnico de Corinthians. Foi lá e deu um olé no Corinthians. Pegou o técnico e foi embora. É, fingiram que ia almoçar junto, sei lá, onde, ó, o lugar for. Ele falou, ah, vai embora para Portugal. Minha família está lá, muito triste, precisando de mim, ah, sei. Sei. E o Fernando Lázaro não era do Flamengo? Não, o Fernando Lázaro. Qual que é o... Boa pergunta. É o que foi para o Corinthians agora. Não, 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 acho que não. Quem era do... Quem era do... Quem era do... Quem era do Doriva? Se eu não... Ah, não sei agora. Não sei o que falar essa... Se te dar essa resposta com exatidão. Do Flamengo? É, do Flamengo. Do Edvalo Súnior. Se eu não esteja enganado, viu? E é isso aí. O que mais que a gente pode falar aqui? Que a gente tem... Deixa eu ver aqui. Ah, ó. É... Argentina campeã do mundo, Mari. Vamos falar dos hermanos. É verdade. A seleção argentina já está em Buenos Aires. O voo dos campeões mundiais chegou no aeroporto internacional de Ezeiza na madrugada desta terça-feira, às 2h23 da manhã. Ainda no aeroporto, milhares de torcedores acampados fizeram a festa com a chegada da delegação. E antes, no avião, até o piloto da Aerolíneas Argentinas comemorou o título, como a gente pode ver no vídeo. Seguindo com toda a ruta tranquila. Bom, e tenho uma notícia para vocês. Sou um campeão no mundo. Que isso, velho. É muita gente, né? É, os jogadores e os familiares, né? Toda a delegação. Isso daí, sensacional. Isso aí era um avião, não era? O pessoal estava no voo lá e eles não sabiam como é que estava o jogo e aí chegaram e falaram que ele era campeão, é isso? Eu acho que, na verdade, foi durante o voo que o piloto resolveu falar alguma coisa, falar, pessoal, e aí? Somos campeões do mundo, estamos chegando no nosso país. E aí a galera foi a loucura, né? Entendi, entendi. Pirou, com certeza. Muito bom. Sensacional. Viu como é bom ser campeão mundial, né, Mari? Pois é, faz tempo que a gente não sabe o que é isso, né? Então, eu já estou com saudade já de fazer aniversário. É muita água oxigenada, 40 volumes. Que mais, hein, Mari? Após desembarcar, os jogadores seguiram em um ônibus aberto até o centro de treinamento da seleção, onde dormiram por algumas horas e hoje estou fazendo o desfile oficial de campeões mundiais. O governo argentino, obviamente, decretou feriado nacional. O fim do desfile será na Praça da República de Buenos Aires, onde está localizado o famoso obelisco para muita festa e comemoração dos hermanos que não venciam uma Copa desde 1986. Olha lá o obelisco, olha a quantidade de gente. Nossa, é gente demais, né, cara? É muita gente. Nossa. E essa avenida, ela é gigantesca. Você pode ver, ó, ali daquele lado, onde tem os prédios brancos, até o outro lado é tudo uma avenida só. É tudo lugar de passar carro. Ela é muito grande, essa avenida. Então, está lá. Ô, fogo! O que o Panso está arrumando aí? Vamos expulsar ele daqui. Vamos fazer isso no programa dele? É. Ficar pulando aqui em volta? É mesmo. É muito legal. Tem que comemorar mesmo, né? Tem que ser um feriado nacional, porque eles merecem. É verdade, não. Desde 1986, eles são mais pacientes que nós. Isso aí. Ô, Mari, então é isso. Só explicando. Nós já estamos impacientes. Nós já estamos impacientes e nem faz tanto tempo assim que a gente foi penta campeão. É isso. Só explicando aqui, então, mais uma vez, então, não tem nada a ver com aquilo que eu falei. A própria delegação chegando e o piloto resolveu falar, ah, peraí que eu vou fazer uma locução para vocês aqui, seus campeões. Mas eu vou te falar uma coisa, nem que não fosse o avião da delegação, qualquer pessoa que está indo para a Argentina dentro desse tempo agora, com certeza é torcedor voltando para casa. O cara vai falar, gente, ganhamos a Copa do Mundo, o povo é loucura, é mala voando, é, nossa senhora, é aquela loucura, né? Felicidade de quando a gente é campeão do mundo, o que não é fácil. É isso aí, menina. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, que está de volta amanhã, amanhã é quarta-feira, nessa é véspera de Natal, o pessoal já naquele clima gostoso. Eu desejo para você, Roseli Amorim, desde imediato aqui, um feliz Natal, um próximo ano novo, para a Mari também, e para os nossos ouvintes e espectadores aqui da nossa Onda Oeste multiplataforma. É isso mesmo, Gabs. Muito obrigada. Eu aqui passei na parte da Roseli. O que é isso? É só coluna, pança? É a coluna dele que está estralando aqui. Ele tem coluna ainda? Ah, tem um restinho ali, tem umas duas ou três vértebras no máximo. Está certo. Um grande abraço, Roseli. Valeu, Mari. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu, Mari. Obrigada, Gabriel, pelas felicitações de Natal. A gente ainda vai se encontrar antes, mas muito obrigada para você também e para todos vocês aí que estão sempre nos acompanhando. Muito obrigada. Feliz Natal para todos. Até sexta. A gente ainda fala muito Feliz Natal aí para vocês. É isso aí. Obrigada, Roseli, pela companhia. Valeu, Gabs. Pessoal, amanhã estamos de volta a partir das nove horas da manhã com o Show da Onda. Valeu, turma. Próximo na parada é o Pança com o Tamo Junto da Onda Oeste. Tem prêmio para você aí. Fica de olho para quem sabe você está se dando bem aqui. Onda Oeste. Você ouviu.